O CFTV passou a ser insuficiente para evitar roubos, que é a nossa função. Então, nós observamos novas tecnologias, que são os geradores de neblina, que são um complemento ao CFTV e à alarma atual. Então, hoje o nosso gerador de neblina consegue realmente parar o roubo em alguns segundos. Então, o ladrão entra, dispara o alarme, a imagem grava ou transmite para o quadro central e a neblina é que realmente faz o primeiro papel de tirar a visão do ladrão. Qual que é o nome do gerador de neblina? O RFOG é o nosso produto, que é fabricado na Itália e nós somos representantes exclusivos do Brasil. Nós fabricamos em Minas Gerais, nós montamos a máquina e damos suporte, manutenção e treinamento para todo o território nacional. Nós já temos até alguns projetos na América do Sul em andamento. Quais são os principais diferenciais dele em relação aos concorrentes nacionais? Bom, nós temos duas tecnologias nos produtos do RFOG. O primeiro é a linha pressurizada, que é pioneira, e nós somos pioneiros nisso, em lançar um gerador de neblina que usa o glicol pressurizado, de onde, uma vez disparado, ele joga no recipiente com alta temperatura, o glicol com alta pressão. Nós temos uma patente do duplo cilindro, terminou o primeiro, o segundo entra em ação, não ficando de forma alguma o sistema fora de operação, por ter terminado um dos cilindros. Então, isso é uma patente exclusiva nossa. E o sistema se mostra extremamente eficaz, porque ele gera a neblina com a maior velocidade do mercado, em um, dois, três segundos, ele enche uma sala de neblina, ela é extremamente intensa, muito mais que os demais, e ela é mais duradoura. Então, durante muito tempo, se você não tiver janelas abertas ou um sistema de exaustão, eu posso ter horas de neblina dentro do ambiente. Essa é a primeira tecnologia, que fez sucesso, é sucesso em mais de 60 países, e no Brasil também. Nós estamos lançando esse ano uma nova geração de geradores de neblina, que não é prestigionizada, ela tem uma superbomba construída pela ORFOG e patenteada também, que consegue pegar glicol e jogar dentro da alta temperatura, sem pressão, e ter um resultado 20 a 30% mais veloz do que nós já temos hoje. Ou seja, se já era bom, passou a ser melhor ainda. Então, essa é a grande novidade, essa nova geração de geradores de neblina, que vai nos permitir, e já nos permitiu, criar máquinas que chegam a gerar 6 mil metros cúbicos em apenas 2 minutos. Essa nova geração já está sendo comercializada? Já. Nós lançamos na Europa agora, no final do ano, e estamos lançando no Brasil este mês. Vai ser demonstrado durante a ESC e a Exposep, e já estamos em comercialização do produto. Perfeito. A gente consegue fazer uma demonstração desse produto? Exatamente. Podemos fazer uma demonstração da velocidade, que é a neblina gerada por ORFOG. E, para fechar, quais são os planos da Byron para 2018 em relação a ações, o que você vai fazer, as principais feiras? Bom, a Byron, como eu lhe disse, ela tem uma linha de FTV corporativa, que também evoluiu. Nós lançamos há dois anos, há um ano e meio, o novo gravador digital híbrido, aceito HD e PI analógico, com até 48 telas de HDs, banco de HDs, bateria para suportar o equipamento até 50 minutos sem energia elétrica, e um sistema de refrigeração WhatsApp. Então, é uma máquina para missão crítica, com até mesmo reconhecimento facial integrado, caso necessário. Então, nós conseguimos montar projetos com qualquer um desses recursos. E esse novo gravador, ele vem substituindo o antigo gravador Fibon. Então, muitas empresas começam a migrar do analógico para EP ou HD, E ou HD, porque ela pode fazer isso de forma paulatina, aproveitando o portfólio anterior, os investimentos antigos em câmeras analógicas e colocando câmeras que entregam uma qualidade melhor de imagem. Então, nós temos a linha de CFTV evoluindo, inclusive com integração com reconhecimento facial, e agora temos a geração de FOG também integrada. E temos um lançamento novo também de softwares que administram tudo isso. Não só o CFTV, mas também temos softwares que administram partes de máquinas geradoras de remédio, permitindo que uma central de monitoramento possa administrar todo esse complexo de forma única e centralizada. Quem está assistindo o nosso bate-papo e quer saber mais informações sobre a Baikon encontra onde? www.baikon.com.br ou São Paulo 011-5896-1900. Muito obrigado pela sua presença, pelo nosso bate-papo. Pessoal, muito obrigado e a gente se vê no próximo Enfoco Segurança Eletrônica. Vamos lá fazer a demonstração. Vamos lá, a gente está no momento esperado aqui no showroom da Baikon, fazer a demonstração. Vamos lá? Enquanto tem pancinha a gente enche a sala completa. Aqui pra mim já não dá pra enxergar nada. Vamos lá? Tchau, tchau.